Todos os modelos de calça jeans estão por apenas R$ 39,99. Estão por apenas R$ 70,00 a vista. Eles gravaram pra mim, trouxeram muita novidade direto da loja e eu quero indicar pra você que precisa de um contato pra começar do zero, contato que você encontra aqui na Rua Mamelo. Mil contatos, vamos falar assim, né? Mais de mil lojas que você já pode encontrar gratuitamente. Mas eu quero encontrar um certo conteúdo, um certo item que você não tá mostrando. Escreve pra mim nos comentários que eu trago no próximo vídeo. Bora lá conferir a loja? Você vai amar com certeza! E hoje, todas as calças jeans estão na liquidação por apenas R$ 39,99. Aqui estão disponíveis alguns modelos super elegantes. E eu já expliquei o voto garantir. Pessoal, chegando aqui na loja La Vie, a antiga Planeta Calça. As calças jeans estão todas em liquidação por apenas R$ 39,99. E tem muitos modelos disponíveis. E lembrando que além da loja está com preço bom em tudo, então você não pode perder essa promoção. Olha cada modelo maravilhoso. Tem disponível calça flare também. Olha que lindas! Calça super com lycra por apenas R$ 39,99. Tanto masculina quanto feminina. Então você não pode perder essa super promoção. Uma outra super promoção é essa jaqueta maravilhosa. Super bem revestida por dentro. Olha, ela é cheia de pelinho. Muito gostosinha. Só por apenas R$ 70,00 a vista. Então é uma promoção que você também não pode perder. Bom, pelo que você viu, é muita coisa legal. Eu vou deixar passando alguns vídeos aqui do ladinho porque eles gravaram em pé pra mim. Então enquanto eu vou falando com vocês, vocês também vão conferindo. E o mais bacana disso, entrega pra todo o Brasil. Se falar que viu com a Ruama, pode ganhar brinde, desconto. E aproveita se você ainda procura fornecedor dessa linha. Não precisa de CNPJ. A quantidade mínima também você pode negociar. Então assim, muita facilidade. Ruama, mas pra começar do zero eu não preciso de um CNPJ? Eu não preciso disso, não preciso daquilo? Sim, pra realmente começar do zero e ser do empreendedorismo, precisa de um CNPJ? Porque justamente você vai ter que comprar e dar a entrada da nota fiscal. Mas não necessariamente que você precisa testar um produto, precisa vender informalmente pra gerar um dinheiro rápido. Nada como você investir em alguns momentos aí, de repente, não precisa do CNPJ. Mas é mais facilidade pra quem precisa. Mas quem realmente quer começar do zero, precisa de um contato bacana, de uma loja séria, eu tô indicando a Lavier. A Lavier, não sei se eu tô falando certo o nome, não sei. Lavi, Lavier, Lavi, não sei. O nome é assim, pra não errar, a gente fala três nomes e aí você fica no seu, no nome que você achar mais legal, né gente? Porque tem nome que deixa a gente complicado. Mas deve ser Lavier, né? Lavi, deve ser Lavi. Deixa eu ver, sei lá. Eu tô confusa. Não tem problema, amiga. Mas é mais um contato. Quem aqui me acompanha, eu tenho trazido novos conteúdos do quê? De outros tipos de conteúdos relacionados também ao empreendedorismo. E essa semana, sim, a partir de hoje até o final do ano vai ser vídeo todo dia. Eu não quero falhar. Então vai ter conteúdo pra mais de metro aqui. Tá? Então eu já dei as pausas que eu precisava, os descansos que eu precisava. E agora a gente segue gravando todo dia um conteúdo diferente. Moda, empreendedorismo, informação e tudo que você precisa. Então escreve pra mim aqui nos comentários quais as dúvidas. Uh, quero vender mais no Instagram, quero vender pela internet. Eu quero começar o meu negócio. Escreve pra mim muitos conteúdos relacionados ao seu negócio, a você que precisa. Contatos não vai faltar porque isso tem tudo a ver com o negócio. Então contatos, empreendedorismo, como sempre. Falo com o público do atacado, o público do negócio, o público do empreendedorismo, o público mulher, o público homem, aquele que viu uma oportunidade por aqui. Então eu falo com vocês. Eu tenho uma base de experiência, tenho um pouco de ideia do que eu posso te ajudar. E você pode avançar e seguir de uma maneira eficiente pra ter mais tempo com a sua família, pra conseguir realizar os seus objetivos. E eu faço isso. Ajudo as pessoas perdidas, que precisam de orientação, que precisam te descobrir. E elas conseguem realizar os desejos de estar mais com a família, de ter uma renda extra e seguir em diante, tá? Gente, eu queria indicar essa loja pra vocês. Vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo pra você poder pegar o contato, anotar no papel e anota. E aqui embaixo na descrição também vai ter o contato pra você falar direto com a loja, tá bom? Um beijo pra você, espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau, gente!